Boa tarde, Fiel. Tudo bem? Pouco tarde, mas estamos aqui. Vou fazer uma pergunta para vocês. Romero, você aceitaria de volta no Corinthians? Luan, será que dessa vez ele joga? Silvinho, você acredita no Silvinho? Algumas perguntas, né? E vamos trazer um pouco de Corinthians nesse próximo vídeo, depois aqui da vinheta, como sempre. Mas antes, deixe seu comentário também, claro, quando você assiste o vídeo, seu like e principalmente se inscreva no canal. Vai lá no sininho de notificação, participe de nossas lives, você pode ser um dos integrantes da live, tá ok? De segunda a quinta, às 21h45, é o início de nossas lives. De sextas, 20h30 e sábado, horários alternativos. Que às vezes tem jogo também, né? Pré-jogo, pós-jogo aqui no canal. E a partir do mês que vem, transmissão ao vivo aqui também. Beleza? Depois da vinheta, vamos falar de Corinthians. A partir do mês que vem, transmissão ao vivo, a partir do mês que vem, transmissão ao vivo, a partir do mês que vem, transmissão ao vivo, a partir do mês que vem, transmissão ao vivo, a partir do mês que vem, transmissão ao vivo, a partir do mês que vem, transmissão ao vivo, a partir do mês que vem, transmissão ao vivo, a partir do mês que vem, transmissão ao vivo, A Câmara do Pernambuco Rafael, vamos falar dos Corinthians? Bom, o que eu tenho para dizer? Silvinho, vocês acham que o Silvinho hoje é treinador para o Corinthians? Na sua concepção, o Silvinho é treinador para o Corinthians? O que falta na sua concepção? Não, Marcão, ele está indo bem, eu acho que ele está trabalhando legal. Não, 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 não é treinador para o Corinthians. Olha, depois da vitória, eu estou esperançoso. Qual a sua opinião? A minha não é treinador para o Corinthians. Fato, não deveria ter vindo. A vitória do domingo foi, eu relato, ao bom primeiro tempo, jogadores que não fizeram o que ele manda fazer. Tipo, o Fagner não ficou preso na defesa, o Addison não ficou preso pelo lado esquerdo, ele flutuou no ataque, desequilibrou o jogo, o Mosquito teve uma boa partida, o Juliano se movimentando, acho que foi os primordiais aí para o primeiro tempo do Corinthians. No segundo, o entrador Renato Augusto deu outro diferente, deu um, meu Deus, sem comentários, a elevação que o time teve. Mas antes havia, o Ceará apertou e teve duas chances de gol. Então eu acho que assim, o Silvinho realmente não consegue extrair ou dar algo diferente para esse time. E a formatação da equipe é sempre a mesma, ele troca o jogador, mas não troca o posicionamento da equipe, não altera a forma da equipe jogar, não surpreende o adversário, até os adversários já sabem quais são as substituições que ele vai fazer. Totalmente previsível e... E as suas previsões parecem um cara desequilibrado emocionalmente. Então, para mim, na minha opinião, Silvinho não é treinador para o Corinthians. E na sua? Gostaria de saber. Silvinho é isso. O Corinthians treinou, veio fazendo treinamentos em campo reduzido, treinamentos por setores, né, defesa, meio campo, aquela coisa toda. Mas, igual semana passada, só teve um treino para definir a equipe, um treino tático, um time inteiro. Isso é muito ruim para uma equipe. Então, os treinamentos corintios têm sido muito mal executados, tá? E aí tem a questão do Renato Augusto, ou até do próprio Juliano, né, virem fazer a função de volante. O Gabriel, que é volante, que é volante de origem, ele estava colocando como armador. O Cantígio, que era armador, ele colocava como volante. Cantígio, que parece que tem sondagem no Milionários da Colômbia. Bom, é difícil, né? Vamos aguardar aí a escalação. Luan. Será que o Luan joga na próxima partida? Será que finalmente ele vai ter as minutagens que foram prometidas a ele? Será que não chegou o momento de testar o Luan agora com outros jogadores, com jogadores que têm toque de bola, que têm aproximação, para que ele possa render o que todos nós esperamos do Luan? Porque se já deram um campeonato inteiro para o Jô, que é um emprestável em campo, né, é um ex-jogador em campo, chega a dar paura de ver o Jô em campo, sabe? Desanimador, é... Chega a ser agressivo, para quem gosta de futebol ver as atuações do Jô. Ah, Marcos, jogou bem a última partida. É, perto do que ele jogou, vinha jogando, jogou bem. Mas ele continua sendo o jogador com a luta mais baixa do ataque. Não é o momento de testar o Luan? Não é o momento de testar o Hugo Borges? Dar uma nova vida para esse ataque? Eu testaria. Até porque, se o Jô é digno de tantas oportunidades, apesar de tanta besteira que esse cara já fez, por que o Luan não? O Luan não vem dando trabalho com a comissão técnica, fica calado, acata as decisões, mesmo não estando satisfeitos, que é notório isso. Ou negocia o jogador, vai ficar perdendo dinheiro até quando? Só para agradar, fazer o ego desse ser, desse destranhador, esse energúmeno, chamado Silvinho? E aí, fiel? O que vocês acham? Porque a cara do Luan, na última transmissão, na partida do Corinthians, Corinthians e Ceará, cara, foi uma imagem degradante até para um ser humano. Você viu que o cara estava, tipo, o que eu estou fazendo aqui, cara? Né? E eu tenho certeza que, se colocar o cara em campo, melhor que o Jô, ele vai ser. Então, bom, o testão do Luan, né? E você, fiel? Qual a sua opinião? E o último assunto, hoje o vídeo é rápido, até porque eu fui fazer uns exames aí, eu acabei gravando tarde demais o vídeo, é o Romero. Você gostaria de ter Romero novamente no Corinthians? Interrogação. Bom, minha opinião, sim. Não é craque, não é nenhum jogador que faz jogadas que fala assim, ohhhh. Às vezes ele acerta algumas, né? Mas ele aprendeu o que é jogar no Corinthians, ele sabe o que é jogar no Corinthians. Ele aprendeu a respeitar a camisa, ele aprendeu o peso da camisa, e é um cara extremamente dedicado em campo, é um cara que sempre correspondeu em campo, tá? Tem o carinho da fiel, entende o que é a camisa do Corinthians, respeita a camisa do Corinthians, que é muito importante, e apesar de toda sacanagem que o André fez com ele, deixar encostado, por não renovar, não deixar ser utilizado o jogador, e enfim, prometer e não cumprir, né? O jogador saiu calado. Em respeito à instituição e à sua torcida. Então eu acho que o Romero seria muito legal voltar. Por que eu estou falando isso? Porque o contrato do Romero acaba em junho do ano que vem. E o time argentino não vem conseguindo êxito na renovação do seu contrato. E é muito provável, mas é muito provável que ele não renove com o time argentino. Será que não era o momento de tentar reatar com o Romero? O Corinthians o busca só jogadores que estão em final de contrato ou sem contrato? Seria legal conversar com o Romero, trazer ele de volta, oferecer três anos de contrato pra ele, e trazê-lo aí no meio do ano, que vai estar, né, em pleno Campeonato Brasileiro, sem custo algum? Um jogador que sabe o que é o Corinthians, entende o que é o Corinthians, e consequentemente daria resultados? E aí, Fiel, você apostaria em Romero? Se sim, deixa o seu comentário por que apostaria. Se não, por que não apostar em Romero? Minha opinião, cara, já apostou em tanto jogador que não tem nada a ver com o Corinthians, ex-jogador em campo como o Jô Gil, por que não apostar em Romero? Eu apostaria. E você? É isso aí, Fiel, a noite temos live, conto com vocês, tamo junto, e vai Corinthians! Tchau! Tchau!